Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para configurar o despertador corretamente, ativar e desativar alarmes já programados. Para isso, então, vamos abrir o ícone de relógio. Então, eu vou abrir aqui a minha bandeja de aplicativos e você precisa procurar aí aonde está o seu ícone de relógio. No caso aqui, o meu ícone de relógio está aqui, eu vou clicar aqui e aqui ele tem algumas opções aqui em cima, tá? O primeiro é o despertador, o segundo é o cronômetro, tá? Então, aqui no caso, ele tem algumas opções, ó. Você clica aqui, então, deixa na primeira opção que é o despertador. Aqui, configurado de fábrica, já vem esses horários. Então, se você deseja, por exemplo, desativar um alarme que está tocando no horário que você não deseja e você quer desativar, é só você vir aqui, ó, por exemplo, e deixar, aqui no caso, você desliga ele e no caso, você pode desativar, ó, desativar este alarme e desativar este alarme, tá? Então, ó, você deixa aqui tudo cinzinha, por exemplo, ele vai desativar o alarme. Se você quiser excluir ele, basta segurar sobre eles e clicar em excluir. Pronto, você não tem mais nenhum alarme. Aqui no caso, se você quiser configurar um alarme, como você faz? Você clica neste maiszinho aqui e em seguida você vai escolher o horário que você deseja despertar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, às 7 da manhã. Vou colocar 7.00 e depois aqui, ó, ele vai pedir o toque. Você coloca aqui, você pode escolher o tipo de toque que você deseja. Então, você vai escolher aquele que você desperta com mais facilidade. Então, tem várias opções aqui, ó, que você pode escolher. Você clica sobre ele, por exemplo, ó, você pode, é, você pode ir ouvindo eles, tá? Então, eu vou aumentar o volume aqui e vou clicar aqui nas opções, ó. Ele tem várias opções pra você poder baixar, tá? Então, ó, você vai escolhendo qual você deseja. Em seguida, você, ó, ele tem também aqui, ó, toques pré-instalados, tá? Então, ele já tem aqui, por exemplo, várias opções que ele já tem pré-instalado aqui que você não precisa baixar, tá? Então, ó, você pode clicar, por exemplo, em aplicar. E você clicando em aplicar e ok, ó, você volta. E daí aqui, por exemplo, ó, vou clicar em permitir. E agora, o toque a gente já colocou. Aí, ó, repetir. Quantas vezes você quer que este alarme repita? Você pode colocar diariamente, de segunda a sexta, ou você quer personalizado. Por exemplo, pular algum dia, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, por exemplo, né? Então, você pode personalizar, ou você pode colocar diariamente, ou de segunda a sexta. Então, você seleciona quando você quer que este alarme, ele, no caso, vai ativar, vai te despertar, ok? Depois, se você quer a opção que ele vibre, que ele, ao mesmo tempo que ele toca, ele vai vibrar, você pode, então, ativar ou desativar o VibraCal. E aqui, o nome do alarme. Então, você pode definir, como, por exemplo, ó, vou colocar aqui, trabalho. Vou clicar em ok e pronto, ó, já está tudo certo. O horário, o toque que eu escolhi, os dias que ele vai tocar, se eu quero que ele vibre, e o nome dele, por exemplo, trabalho ou remédio, enfim, você pode colocar o nome que você quiser. E aqui em cima, basta clicar no check aqui para confirmar. Pronto, ó, o seu alarme, sete horas trabalho, de segunda a sexta, já está ativado. Se você está de férias, por exemplo, e quer desativar o alarme, basta você vir aqui e deixar aqui cinzinho, ó, e clicar em desativar. Deixa aqui cinzinho e ele vai estar desativado. Para excluir esse alarme, digamos que você não queira mais esse alarme, você segura sobre ele e clica aqui embaixo em excluir. E pronto, basta criar um novo alarme aqui personalizado. Então é desta forma que você configura o despertador corretamente, ativando e desativando alarmes já programados aqui no Xiaomi Redmi Note 8.